Um plantio que deu certo, se o apóstolo Paulo voltasse em nossos dias, veria o fruto do seu trabalho entre os gentios. Quão compensador foi, que alegria ele não sentiria. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Engleim e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nosso textuário que está em 1ª de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo de número 6. A verdade prática de nossa lição diz assim, A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe deve ser lida em 1ª de Paulo aos Coríntios, depois tem Atos também. E no capítulo 13, você vai administrando isso, professor. O objetivo geral de nossa lição, motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Temos os objetivos, mostrar, sinalizar, pontuar. Mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Havia prazer no seu trabalho. Sinalizar também como Antioquia, como um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. Tem que ter uma igreja que envia, que sustenta, que ajuda. Tem que ter. Pontuar também as características de um plantador de igreja. Quais são suas características? Tem alguma experiência? Tem algum objetivo? Ou é simplesmente um aventureiro surgindo por aí? É claro que não. Veremos isso, então, a partir de agora, na nossa lição. Vamos à introdução da nossa lição para entendermos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e sua missão de plantar igreja. Nesta lição, começa, sim, a nossa introdução. Estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Perceberemos uma coisa. O quanto o espírito desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal nos nossos dias. Em seus primórdios e durante a sua rica história, plantar igrejas a partir de círculos de oração, a partir de pontos de pregação. Foram estratégias dadas pelo Espírito Santo para que hoje tivéssemos muitas igrejas no mundo todo. Isso se tornou tão necessário que a igreja tem sido uma força poderosa nos nossos dias. Tudo começando nos lares. Paulo foi um especialista em linguagem figurada para ilustrar verdades espirituais. Sem dúvida, ele aprendeu com Jesus. Jesus sabia fazer isso muito bem. O título deste capítulo ou desta lição sugere uma metáfora especial. Plantar. Numa linguagem figurada, vai falar de um dinamismo, de uma dinâmica do plantio de igrejas. Usando como que fosse uma agricultura. Esse plantio envolve um trabalho duplo. Um planta, o outro rega. Um planta e o outro dá o crescimento. Observe bem. No caso aqui, há uma parceria muito grande que veremos nessa lição. Eu plantei. Deus deu o crescimento. O homem e Deus. Nós plantamos e Deus coopera. Interessante isso. Vamos então. Nosso primeiro tópico de nossa lição. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Seus subtópicos, Paulo, o desbravador, uma gloriosa obrigação. E plantação de igreja, uma parceria. Vamos tratar disso agora. Olha só. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Após o encontro com Cristo, sua missão não foi outra a não ser gastar a sua vida fundando igrejas e instruindo-as a viver o evangelho de Cristo. Enquanto muitos se preocupam com a estrutura já existente dos lugares aonde serão enviados. Tem isso lá, tem isso aqui e tal. Ele não. Ele fazia questão de passar em lugares aonde não havia igreja e deixar ali um verdadeiro discípulo do mestre. Coisa linda isso. Desta maneira, ele diz lá em Romanos. O segundo subtópico fala uma gloriosa obrigação. Paulo sabia de sua obrigação. E ele cumpria com o maior prazer. Ele não fazia com desprazer, forçado. Ele fazia com alegria. Não basta cantarmos o hino 515 da harpa cristã. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto vou com alegria. Muitas vezes a gente canta apenas da boca para fora. Paulo não. Paulo fazia com muito ímpeto. anunciava o evangelho com grande alegria. Sua missão era anunciar a Cristo e ele tinha prazer em cumprir. Revestido do poder de Deus, com ousadia e coragem passou a pregar a Cristo e Cristo o filho de Deus. Se todos os cristãos considerassem o íde de Jesus como uma ordem imperativa, teríamos muito mais êxito na tarefa de evangelização. Não tenha como algo pesaroso, tenha isso como o prazer de anunciar a Jesus. Terceiro, plantação de igreja, uma parceria. Paulo sabia que sozinho não teria sucesso. Deus era indispensável em sua missão. Qualquer um de nós que decidimos fazer a obra de Deus, sozinho, nós iremos falir. Nós iremos desistir. Ele é o nosso parceiro, indispensável na obra de missões e de evangelização. Nesse divino ministério, a plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica muito claro que o trabalho de semear, de plantar é nosso. Mas quem vai fazer germinar, quem vai fazer frutificar, crescer, é Deus. Deus vai fazer isso. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. O nosso segundo tópico da nossa lição, segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Temos novamente três subtópicos. Uma igreja missionária, a primeira viagem missionária, que na lição passada falamos que teríamos uma pincelada melhor, mais detalhada sobre essas duas viagens missionárias e a segunda viagem missionária. Vamos para este tópico muito importante. Olha só. Uma igreja missionária. Falando de quem? Da igreja de Antioquia. Aqui o professor pode buscar muitas características da igreja de Antioquia, como uma igreja genuinamente missionária. Você pode pontuar algumas coisas que dão uma mensagem muito importante, até mesmo para um culto de missão. Primeiro, Antioquia carregava a identidade de Cristo. Só pode ser uma igreja missionária quem carrega a identidade de Cristo. Observe bem em Atos 11 e 26, que diz assim, que Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, parecidos com Cristo, pequenos Cristos. Interessante. Segundo, era uma igreja que ajudava os necessitados. Uma igreja missionária se destaca em suas ações sociais. Determinaram, diz Atos 11 e 29, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Uma grande fome profetizada por Ágabo, naquela época, aconteceu. E eles se prontificaram. A igreja missionária não ignora a necessidade do próximo. É tomado por um sentimento de empatia. É sentir a dor do próximo. Terceiro, a igreja de Antioquia era uma igreja que evangelizava. Olha o que diz o texto de Atos 11 e 20. Entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número daqueles se converteram. Uma igreja que não evangeliza, não é evangélica. Ela precisa evangelizar. Então, esta era uma das características da igreja de Antioquia. A quarta característica, uma igreja rica em ministérios. Rica. E na igreja de Antioquia, haviam profetas, doutores, Barnabé, Saulo, Simeão, outros, Lúcio, Manaém, vários. Estavam ali e eles ajudavam na igreja. Quinta característica da igreja missionária, baseada em Antioquia, era uma igreja que servia ao Senhor e jejuava. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Servir ao Senhor é se submeter à vontade de Deus. Jejuar é uma prática ainda para os nossos dias. Sexta característica da igreja de Antioquia, a igreja missionária. Uma igreja que o Espírito Santo comandava. Ele tinha voz ativa. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Interessante. A sétima característica de uma igreja missionária. Buscava ao Senhor a direção das coisas orando. Cria no poder da oração. Muito importante. Pontue isso. E eu tenho certeza que seus alunos serão muito edificados. A primeira viagem missionária, dentro do nosso tópico aqui, o segundo subtópico, a primeira viagem missionária. A primeira viagem foi composta de três componentes. Na outra lição, já citamos um pouco sobre isso. Paulo, Barnabé, João Marcos, um sobrinho de Barnabé. Após receberem a imposição de mãos, partiram. Estavam capacitados para levar Cristo aos perdidos. A partir dali, os nossos missionários iriam experimentar um sentimento duplo. O árduo e compensador caminho da vida de um missionário. Muitas, muitas coisas aconteceriam naquela viagem. Como já falamos, João Marcos desiste no meio do caminho. Milagres aconteceram. Paulo conheceu a família de Timóteo e eles aceitam a Jesus. Paulo é apedrejado e tido como morto. Mesmo ferido, prosseguiu a sua viagem sem desanimar. Não desiste. Olha a diferença de João Marcos desistindo por algumas coisinhas supérfluas e o Paulo não desistindo por um apedrejamento que praticamente o deixou quase sem vida. Até o momento de voltar à Antioquia e fazer o relato missionário àquela igreja. Aí nós vimos o capítulo 14 vai falar disso. E quando chegaram, reuniram-se com a igreja, relataram grandes coisas que Deus fizera por eles e como Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Tudo isso eles falaram. Antes da segunda viagem, aconteceu o concílio de Jerusalém. Uma espécie de uma convenção entre os líderes da igreja. Havia uma grande controvérsia entre as lideranças devido ao grande crescimento da igreja. Paulo ali foi uma peça fundamental na argumentação favorável aos gentios, sem precisar submetê-los aos ritos judaicos que eram exclusivos dos judeus. Mas muitos judeus queriam submetê-los, os gentios, a esses ritos, a questão da circuncisão e coisa assim, até que Tiago dá uma palavra de Deus a respeito da igreja do Senhor. Depois fizeram cartas e enviaram para as igrejas, anunciando o que havia sido decidido no concílio de Jerusalém. A terceira, ou a segunda viagem missionária, que é o terceiro subtópico, nós vimos aqui, iniciou no capítulo 16. Depois da propalada reunião em Jerusalém, o concílio, no capítulo 15, logo que Barnabé e Paulo deixaram Jerusalém, voltaram para Antioquia e esclareceram sobre as decisões tomadas em Jerusalém. Com eles foram mais dois enviados para levar a carta em mãos. Judas e Silas, que foram delegados pelos apóstolos para darem as respostas aos questionamentos da igreja, eles foram lá para explicar isso. Os dois enviados, tanto Judas quanto Silas, ficaram por algum tempo ali em Antioquia. E depois, de cumprida a missão delegada pela igreja de Jerusalém, Judas voltou imediatamente a Jerusalém, mas Silas resolveu ficar um pouquinho mais por ali. Nesta de ficar um pouco mais, ele acabou sendo companheiro de Paulo na sua viagem. Quando se preparavam para iniciar a segunda viagem, Paulo e Barnabé tiveram uma divergência de opinião. Por quê? Porque João Marcos queria ir junto novamente, mas Paulo, com seu temperamento um pouco forte, não aceitou. A Bíblia diz em Atos 15 que, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a panfilha havia desistido, se apartado. Houve uma grande contenda, porque Barnabé queria levar o seu sobrinho novamente com ele. Mas ele disse, não, eu não aceito. Foi então que Barnabé decide pegar João Marcos, vai por mar, via navio para Chipre, e Paulo pega Silas, que não voltou para Jerusalém, ficou ali e decide viajar com ele por terra, pelo caminho dos mercadores. Ele vai por ali já passando por lugares onde havia já plantado algumas igrejas e estabelecendo outras igrejas também naquele lugar. Muito interessante essa explicação um pouquinho mais detalhada para que os alunos entendam, porque muitos fazem uma leitura muito superficial. Nesta viagem a comitiva começou a aumentar ao longo do tempo. Observe bem, quando ele passa por Listra, aonde Timóteo na primeira viagem havia crido em Cristo, presenciado o apedrejamento de Paulo, Aquilo firmou mais ainda a fé de Timóteo. Então, Paulo sabendo do testemunho, e falaram muito bem de Timóteo, de um menino, de um jovem obediente, dedicado às coisas de Deus, ele convida Timóteo para a obra missionária. Timóteo se despede, se despede da avó Lóide, da mãe Eunice, do pai que era grego, e decide acompanhar Paulo nesta viagem missionária. E depois, lá na frente, ele escreve duas cartas a Timóteo. Isso é encantador. Entrou-lhe numa visão, ele decide passar para o outro lado, passar a Macedônia. Ali nós entendemos que Lucas passa a viajar juntamente com ele. A partir de uns verbos que a gente começa a entender. Como é que o senhor sabe que Lucas foi junto? Porque até ali, Lucas sempre vai se referindo, e foram, e partiram. Quando Paulo tem essa visão, e vai passar a Macedônia, e vai para Filipe, Lucas vai junto. E eu entendo pelo seguinte verbo. Na primeira pessoa do plural, ele vai dizendo assim, E partimos, decidimos partir. Ele entra junto na viagem, e prossegue a viagem junto com Paulo. A partir dali, são quatro homens na viagem. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Sempre na direção do Espírito Santo. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada a respeito do reino de Deus. Que lindo este tópico, né? Vamos então para o nosso terceiro tópico da lição. Características de um plantador de igrejas. Quais são essas características? Motivado pelo Espírito Santo. Motivado pelo chamado que teve. Experimentado no deserto da vida. A igreja segundo as escrituras. Paulo nunca inventou nada fora do que era a palavra de Deus. Vamos lá então para este precioso tópico. Paulo não tinha dúvidas do seu chamado. Ninguém conseguiria colocar qualquer dúvida em seu coração a respeito disso. Na vida de Paulo, tudo começou lá. No caminho para Damasco. Impactado pela glória de Deus. Na dramática experiência do caminho de Damasco. Foi a semente que germinou dentro do apóstolo. de uma forma tão rápida a ponto deste homem querer dizer a todo mundo quem era Jesus e como foi o seu encontro transformador com ele. De repente este homem tornou-se um pregador ardoroso do evangelho. Sempre há um ponto de partida em que nós somos tomados em nossa consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Foi ali que começou e é assim mesmo. Esta consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar desafios diante de nós. Deus ainda chama pessoas assim. Deus ainda é o Deus que chama e inflama a alma do homem para que ele possa fazer a sua obra. Ah, o homem experimentado no deserto da vida é o segundo subtópico. Foi no deserto que Paulo aprendeu como deveria proceder para ser um grande missionário para os gentios. Ele não foi para Jerusalém. Ah, não foi ali aprender com os apóstolos que estavam lá. Como Pedro, João, Tiago, nem procurou qualquer outro tipo de ajuda. Sabedor das restrições da igreja em Jerusalém e até mesmo dos apóstolos, Paulo entendeu que o Espírito o chamava para um lugar totalmente particular, diferente. Imaginamos um homem dinâmico, ativista, isso é, em plena atividade, obstinado, incansável, submetendo a reclusão de um deserto para estar a sós com Jesus. Por outro lado, os desertos, o deserto tem a força de nos despir, despir-nos de nosso orgulho e revestir-nos de humildade. Por outro lado, os desertos revestem-nos de uma simplicidade que vai nos levar a fazer a obra de Deus com mais humildade. Aí Paulo volta do deserto, conhecedor da palavra de Deus, do jeito, desaprendeu algumas coisas e aprendeu outras. E então, vem o terceiro subtópico dizendo que as igrejas que ele plantava eram segundo as escrituras. A palavra de Deus é um manual de fé, de regra e conduta para a igreja do Senhor. Toda instituição que se preze tem uma lei que os rege, que vai levá-los adiante. Baseado nas escrituras, Paulo foi plantando, plantando, plantando igrejas, deixando firmadas na palavra de Deus. É nas escrituras que aprendemos a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo então a nossa lição. Para que o trabalho de plantio de igrejas alcançasse sucesso, Paulo entendeu que o crescimento de uma igreja não depende de elementos tecnológicos, mas de elementos naturais. Estes elementos naturais referem-se ao que só Deus pode fazer. Cada igreja tem o seu potencial para crescer, frutificar e multiplicar-se. O nosso papel é semear, é plantar, é preparar a terra para o plantio e semear. A boa semente que é a palavra de Deus. Mas é o Espírito quem habilita esta semente para germinar e frutificar. Não é na força do braço, não é na mente humana, não é na sabedoria humana, mas é pela palavra de Deus, na força do Espírito, que as igrejas crescerão e serão abundantes na presença do Senhor. Foi muito bom estar com você em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Domenical. Até a próxima, se assim Deus o permitir.